O governo Lula tem uma oposição dentro do Congresso Nacional? Se sim, que tipo de oposição é esta? Assim que terminou o pleito eleitoral, especialmente o primeiro turno, os grandes analistas, intérpretes políticos do Brasil, disseram que havia uma oposição muito forte ao presidente Lula dentro do Congresso Nacional. Isso a partir dos nomes eleitos e dos partidos, daquela grande força política que se elegeu em torno do bolsonarismo. Estando estes nomes vinculados a partidos mais da extrema direita ou mais de direita de centro. Pois bem, o tempo passou e nas últimas horas nós vimos uma discussão muito grande em torno da aprovação ou não da reforma tributária. Enquanto eu converso com vocês, já sabemos, a reforma tributária foi aprovada na Câmara em dois turnos e agora seguirá para o Senado. Mas se temos uma oposição ao governo no Brasil, que tipo de oposição é essa? Mas ainda, qual seria o papel da oposição? É certo que o papel da oposição é fazer a disputa política. Podemos colocar isso em termos da disputa da narrativa política. Mas, sobretudo, a disputa de fatos políticos para o bem do Brasil. Fiscalizar o governo na hora, perdão, fiscalizar o governo da hora e tensionar com esse governo diante de medidas, leis, projetos, intenções, obras e etc. para o bem do povo brasileiro. Mas o que nós assistimos nas últimas horas foi algo completamente diferente. Nós vimos uma oposição extremamente perdida, sem projeto e agarrada a uma pauta ideológica sem sentido para agora. Sobretudo, sem razão de ser diante da discussão em pauta. Ora, está em tela a reforma tributária. Não estamos, portanto, diante daquela pauta dos costumes, daquela pauta comum da extrema-direita. Não. Mas, ainda assim, a oposição não soube se comportar. É preciso destacar alguns aspectos. Primeiro, esta reforma tributária passará à história como a reforma tributária do governo Lula. É a reforma tributária pós-redemocratização e, apesar da Constituição já prever o imposto único e etc., nós tivemos apenas agora, em 2003, a aprovação desta reforma. Então, ela entrará na história como a reforma do governo Lula. Ainda que não apenas o Lula tenha se empenhado em torno da sua aprovação. Aí é o segundo ponto. Entram em cena, claro, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Economia, Fernando Haddad. Entram também em cena o presidente da Câmara, Arthur Lira, e vários governadores. Inclusive, governadores vinculados ao campo da extrema-direita. É o caso, por exemplo, dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Todos eles favoráveis à reforma tributária. Mas, terceiro ponto. Entrou um ator, que foi o ex-presidente da República, forçando os seus correligionários, sobretudo a própria bancada do PL, a votar contra a reforma da Previdência, dizendo que a razão principal para votar contra é que era a reforma do Lula. Pois bem, não sendo, sendo ou não sendo a reforma do Lula, e o Lula colhendo os ônus e os bônus desta reforma, porque ela passará a história assim, o mais importante agora seria pensar no Brasil. No Brasil. O que é que é o melhor para o Brasil? Então, nós percebemos uma oposição que não tem um projeto. Aliás, que quando esteve no governo, não teve um projeto real de avanço do Brasil. Muito ao contrário, nós tivemos a desvalorização do real frente ao dólar, mas também esteve entre as três moedas que mais se desvalorizaram no mundo, o dólar chegando a casa de 5,70, 5,80, um preço absurdo dos combustíveis, com aquela política de paridade do preço internacional, ainda do governo Temer, um déficit gigantesco na saúde, na educação, na farmácia popular, no Minha Casa Minha Vida, e etc. E este governo de agora fez a primeira medida fundamental, foi reestruturar os projetos sociais, a Seguridade Social e o Estado brasileiro. E isso lhe possibilitou, claro, avançar. Mas veja o que é fazer oposição. Uma coisa é você tensionar com o governo. Uma coisa é você brigar por pautas que você entenda que são melhores para o povo brasileiro, diante de uma reforma tributária. Outra coisa é você tentar sabotar a reforma no todo, compreende? Sabotar no todo, porque vem como sendo um texto, um projeto do governo. Isso é lamentável. E não foi assim que a oposição se comportou no antigo governo. A oposição que agora chegou ao governo, tá bom? Então, na época do governo Bolsonaro-Guets, a oposição tinha um outro papel, que era justamente fiscalizar, tensionar, fazer a disputa política, ainda que a conjuntura fosse desfavorável. Eu tomo aqui, por exemplo, o auxílio emergencial durante a pandemia. O governo e o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, mandou ao Congresso o valor de 250 reais. Então, a oposição se articulou dentro do Congresso, sobretudo o PT e o PSOL, pegou o centrão e conseguiu aprovar um auxílio emergencial que nos garantiu uma sobrevivência maior e condições de passar pela pandemia. Mas veja, não parou aí. A oposição também votou a favor, mesmo sabendo que a intenção é eleitoral de todas aquelas medidas eleitoreiras que tentaram, de fato, comprar a eleição em 2022. Mas a oposição votou a favor. E fez o que depois? Disputou a narrativa política. O próprio presidente Lula dizia, né? Receba auxílio, receba tudo, mas vote 13. Então, vote no Lula. Então, quer dizer, essa é a oposição, de fato, que nós queremos e precisamos. E sim, precisamos de oposição no país. Mas uma oposição consciente, democrática, que pense no todo, que pense no bem do povo brasileiro. E não que queira, a qualquer preço, a qualquer custo, sabotar o país e o governo. E veja, como o ex-presidente da República jogou suas fichas, pedindo para que todos aqueles que se elegeram com as suas bandeiras votassem contra, foi uma derrota acachapante. Se, de um lado, nós temos a vitória do presidente Lula e de toda a articulação em torno dele, como eu disse, repito, Alckmin, Haddad, Lira e etc., do lado de cá, nós temos, claro, uma derrota acachapante do ex-presidente da República. Mais uma para a conta dele que diminui também o seu tamanho e o seu cacife político diante daquilo que ele falou e fez nas últimas horas, nas horas que antecederam a aprovação da reforma tributária. Tá bom? Fique com a gente. Muito obrigado por sua audiência. Escreva aí nos comentários o que você vê, o que você pensa dessa oposição. Inscreva-se no canal e, se possível, faça parte do Clube de Mães. Fique com a gente.